Ele tá lá em cima, o Kaleb aqui, o amarelinho tá tentando virar lá em cima. Aí, aí, Kaleb, aí, Kaleb. Ele tá aqui, aí, 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 ó. Vai, 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 vai. Ó o Roncão, ó o Roncão, ó o Roncão, ó o Roncão. Cortou, cortou. Cortou, cortou. Cortou, o Roncão. Vai corrigir, corrigir o baroto agora. Ó o outro aí, ó o outro aí. Vai gravar? Eita, papai, hein. Tá maluco, meu pai. Ó o outro, ó o outro. Ó o Kalebino na mão de novo, ó. Esse cara, ó, você cortou o verde? Não, foi o outro. Aí, ó, o amarelinho aí, ó. Ó o Roncão pra dentro, ó o Roncão pra dentro. Ó o Roncão pra dentro. É. É. Ó o outro, tem cima o azul, ó o azul. Não pegou. Não pegou. Você tá bem pra cá, Kaleb. Ah, ele vai tomar por rosa. Tomou por rosa. Ó o vermelhinho. Põe pra baixo, Kaleb. Põe pra baixo, pô. Tem chilena não, só tem um pedacinho de chilena. Vai no meio, que só tem chilena lá na frente, caralho. Como que a gente cortou? Com a rabiola. Foi, não? Com a rabiola, né? Não, pô. Não? Oi? Que coisa. É, ele é 13, né? Agora você larga até o final. Ó o moleque, vai cortar, ó. Larga, larga, larga. Deixa ele se fuder, deixa ele se fuder. Cortou ainda, caralho. Entrou dentro do filme. Kaleb, o cara tava por baixo mesmo. Eu assisti o vídeo, tava por baixo. É, mas você viu o pedo não, não. Do nome da chilena, mano. Ó, o município aqui, ó. Tá bem. Será? É, mas ele se fudeu. Nossa, lá, tem um peixe lá. É de cara, ó. Ó, tá em 4K, hein? Que é foda. Esse peixinho é esperto também. Aí, ó. Você errou. Você errou, você errou, você errou. Você errou, você errou. Olha o bico em cima. Ele vai descer, ele vai descer. Você sabe, né? Cortou antes, cortou antes. Corta, corta a linha, corta a linha. O cara cortou aqui, ó. Cortou a linha, cortou, cortou. Ó, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Olha o bico em cima, ó. Ah, eu cortei ali. Ah, eu cortei ali. Vai pra quem? Ele já tinha cortado a linha, mano. Porra, para aí, só desgrama, mano. Esse lixo aqui, sabe? Vai, mano. Acerradinha foi bonita. Foi, foi, foi. Olha o peixe, toma. Mano, o cara põe isso pra dentro, pai. Ele não vai parar mais, não. Se o cara põe pra dentro, assim, do peixão, ele não vai parar. É que aqui o vento tá favorecendo os caras. Sei não, teve um aí que parou, viu? Não, um outro para, né, Breno? Mas é difícil os caras pararem, mano. Colocou pra dentro, mano. Os caras ficam cegos, mano. Ficam cegos. Eu mesmo cego. Eu mesmo cego. O vento vai favorecer. É capaz do moleque cortar, viu? É, mano. Ó, Losto, vai pro grupo esse agora, hein? Vai, representa, moleque. Vai, mano. Tá mais fraco Nossa, mano, encostou nali e saiu Tem que ter fofinha, né? Tem que ter fofinha É esse aqui, ó Esse aqui, esse aí, ó Mais perto, vai Nossa Mano Mano Cê é louco, mano Vai, Thiago Vai, vai, vai pro YouTube, hein? Ó o Thiago tentando meter a invertida Outro já vindo, outro já vindo, Thiago Outro vindo, Thiago Correu? Ah, bicho O cara tá correndo, vai no outro Tá escondido Tá escondido A gente se esconde, mano Vai pro YouTube, ó Vai Kaleu, você tá gravando, vai Ó, bora, bora cable Do Uber Vai por fogo ficar deles Cabrinha, macho Caralha Não, não, não.